A confusão que se estabelece entre CPC, que é por clique, eu já tentei explicar isso no vídeo meu passado, me pediram de novo para explicar, então vamos lá. O que é o clique? Você clicou, você vai pagar para onde ele te desviar, no caso você colocou um banner, ou clicou lá, fez um contrato com o AdSense, o AdWords, e toda vez que clicar e cair no seu site, você vai pagar por isso, uma taxa, que geralmente varia de R$ 0,25, se eu não me engano, até R$ 7,00. Eu acho que não chega a isso tudo não, tá? Mas é mais ou menos isso, R$ 0,21. Bom, e o clique por banner, o CPM, por mil visualizações. Bom, cada vez que você acessa a página, sei lá, vamos citar um exemplo aí do PCI concurso, e vê um bannerzinho ali em cima, bom, já conta uma visualização. A cada mil você paga. Bom, nesse caso aí é mais interessante com relação ao quê? Com relação a brand da marca, ou seja, você fica ali direto aparecendo. Claro que, é, ninguém quer vender, clique por mil visualizações. Vai ser difícil você encontrar, você pode procurar aí, tá? É, por quê? Porque de repente você está montando um brand na sua marca, desde que não seja concorrente, tudo bem. É melhor até que você faça uma parceria com o site, talvez, que você tenha se tentando atender ao público com algo dele, mas não seja concorrente do que ele esteja a oferecer. Bom, talvez valha mais a pena. Tá, e quando vale a pena usar isso daí, esse armamento todo? CPM, CPC, pagar para a gente divulgar. Bom, quando há taxa de conversão. E o que significa taxa de conversão? Depende do seu objetivo. Claro que você tem que pensar o seguinte, você quer vender, você está montando um site aí, né? Você quer vender alguma coisa. Só se você conseguir com que esse cliente seja encaminhado para a sua página, para o seu produto, que seja do interesse dele e que ele efetive a compra. Aí talvez valha a pena você pagar por esse serviço. Caso contrário, se for para a inscrição, talvez, de um canal, ou só visualizar a sua imagem, talvez não valha a pena gastar esse dinheiro todo. Tem outras maneiras aí de um marketing mais econômico que você pode estar fazendo. Mais trabalhoso? Sim, talvez mais trabalhoso. Mas lembre-se, o que você investe tem retorno. Tudo que você investe tem retorno? Claro que não, isso daí é outro papo. Mas bom, se você está investindo, tem um dinheiro sobrando? Não sei. Paga para a mulher, paga para o filho aí, dá uma mensada para ele, sei lá, entrar em fóruns. Tem milhões de maneiras de marketear. O meu conselho é se expõe às maneiras que existem no mercado, a doite uma em principal. Ensina aí talvez o seu filho, o seu agregado, a sua esposa e coloque ele para fazer. Ou até mesmo o contrário de uma pessoa que tem expediente. Lembre-se, investimento, a retorno, depende do que você está querendo fazer. Minha dica, como sempre, é fique esperto com o foco, com o objetivo. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que eu, você, a gente, fique um pouco mais esperto. Meu muito obrigado.